Oi pessoal, meu nome é Fábio Niski, eu me formei no IME em 2006, depois eu fiz um mestrado em 2009. Basicamente eu estudei matemática aplicada com ênfase em probabilidade e processos estocásticos. Saindo do IME eu trabalhei um pouco em consultoria de finanças, depois eu apliquei para um mestrado na Universidade de Nova York, um mestrado de matemática com finanças, e quando eu terminei o curso lá eu comecei a trabalhar em Wall Street, sendo analista quantitativo em hedge funds ali. Depois o plano era ficar em Wall Street, mas minha esposa é canadense, então ela acabou me puxando para cá, então hoje eu moro em Canadá, perto de Toronto, e trabalho ainda na área financeira, numa empresa chamada FIS, e o que eu faço é modelagem matemática para modelos quantitativos que bancos usam. E queria dizer que para quem está aí no IME, que eu considero que minha carreira teve um sucesso relativo, do ponto de vista que é muito difícil, muito competitivo, entrar no mestrado que eu entrei em Nova York, depois uma vaga em Wall Street também não é fácil, e depois se manter e mudar de país, e conseguir um bom emprego também em outro país, não é algo simples. E o que eu percebi é que o IME deu para mim uma base boa, se você se esforça bem, se você realmente estuda, se você usa os professores, a biblioteca e etc, então você está preparado para qualquer coisa, para competir com qualquer pessoa de qualquer outro instituto no mundo inteiro. Então, estou muito orgulho de ter feito o IME, e eu tenho certeza que qualquer pessoa com muito esforço e muita dedicação pode alcançar o que quiser na carreira, nessa escola, que eu gosto tanto e tenho tanta saudade. É isso aí, um abraço.